Pai na Fé. Ben e Sol foram namorados quando eram adolescentes e desde então nunca mais se viram. Nossa, é a Sol. Eu sabia, eu sabia que você reconhecia a princesinha do baile. Hoje. Pra onde é que você tá indo? E tá ali, não é pro outro lado? É, mas a casa de show é pra lá. Oi? Onde a Sol vai se apresentar. Você não tá curioso pra ver ela de novo? Onde a Sol vai se apresentar.